A Delegacia Regional de Barra do Gás está em novo endereço, aqui no bairro São Benedito, perto do Ginásio de Esportes. Neste local, com acomodações mais adequadas para o trabalho dessa importante delegacia. Porque aqui fica o serviço de inteligência e a integração das demais delegacias. O prefeito Adilson, que já foi delegado regional, esteve acompanhando a cerimônia, juntamente com autoridades. Nós procuramos encontrar um imóvel que comportasse as instalações de todas as nossas necessidades, inclusive do nosso setor de inteligência. E hoje, aqui em Barra do Garças, a gente está apresentando para a população, de forma geral, essa estrutura nova, muito adequada, bem localizada. E com muita tecnologia envolvida, além de auxiliar as investigações criminais, dá todo o apoio para as outras 10 unidades policiais que nós temos aqui na nossa regional. Porque a regional de Barra do Garças, ela cuida das demais delegacias, inclusive localizada em outros municípios, como Pontal da Araguaia, Novo São Joaquim, General Carneiro, Araguaiana, Torichoreu e Ribeirãozinho. Hoje é um motivo de alegria estar aqui na inauguração da nova sede da Delegacia Regional da Polícia Civil de Barra do Garças, aqui no bairro de São Benedito. Bairro onde eu também já residi, né? E realmente bate a saudade, né? Fiquei mais de 30 anos na Polícia Judiciária Civil. Estou agora aqui revendo amigos, né? Sempre passo por aqui, mas agora de uma forma muito especial, que é a inauguração da nova sede da Delegacia. A Prefeitura Municipal de Barra do Garças, junto com todos os vereadores, são parceiros de todas as forças de segurança. E aqui, no caso específico, a Prefeitura foi parceira também, através de emenda impositiva, com indicação de um vereador, do vereador Carpegiano, aqui para que fosse finalizada a reforma. E eu sempre falo que nós temos que ter essas parcerias, porque a segurança pública de Barra do Garças é muito bem avaliada. Tanto é que a RISP 5, RISP a qual pertencemos, é uma das mais menores, dos melhores índices de criminalidade do Estado. E é por isso que nós continuamos, porque a segurança pública é responsabilidade de todos. São duas emendas, uma de R$ 117.826, e elas foram inteiramente destinadas para a área de segurança, para poder atender as necessidades. Como, por exemplo, aqui hoje a gente já verifica a reforma da regional, para melhor atender não só quem precisa, mas para dar dignidade para o servidor que precisa desenvolver seus trabalhos. No nosso sentido, e nesse sentido a gente segue, não só nesses valores, eu continuo trabalhando para poder verificar o que mais a gente pode atender, não só na área da segurança. A gente sempre vem fazendo esse trabalho. Destaco que lá, por exemplo, nos meados de janeiro de 2021, o recurso que hoje vem sendo aplicado na reforma do pronto-socorro foi um trabalho meu, do secreto e do neto. Então, assim, a gente não deixou até nesse exato momento, nem um dia de trabalhar, não paramos e a gente continua. Nós queremos parabenizar, Ronaldo, todas as pessoas que acreditam na segurança pública, em especial o governador Mauro Mendes, que tem feito um investimento pesado na segurança. Aqui em Barra do Garça, nós tivemos aí essa emenda do vereador Carpegiani, que com certeza somou aqui com a segurança pública. E nós, na condição de presidente da Câmara, nos dois primeiros anos, tivemos a oportunidade de fazer devolução do duodécimo para que o prefeito pudesse fazer os encaminhamentos. Para a Polícia Civil foi da ordem de 100 mil reais, para a PM foi mais de 50 mil, para as outras entidades da segurança pública, todas elas receberam recurso público. Então, nós queremos aqui parabenizar todos os envolvidos, sabendo que o prefeito Adilson, a Câmara de Vereadores, está sempre pronta para servir a sociedade barra-garcense. Prestigiar essa inauguração dessa nova sede da Polícia Civil aqui. Quero aqui parabenizar todos os policiais, todo o corpo que participa aqui dessa delegacia, através do delegado Willy Ney, né? Ficou 14 anos lá no bairro de Hermate e teve que mudar. E veio aqui mais próximo do ginásio, um lugar aqui tranquilo da população poder vir também, para ser atendida. Um prédio que foi reformado e está em plenas condições. Gente, a Polícia Militar fica muito feliz, né? Nós estamos aqui já há um bom tempo em Barra do Gassas e ver a Polícia Civil numa estrutura boa, uma estrutura com qualidade, para dar o melhor atendimento à população, nos deixa muito felizes porque nós somos parceiros na segurança pública. É fundamental uma polícia bem equipada, bem preparada, bem instalada, que é o Estadão que vai usar esse serviço. Infelizmente, segurança pública é um problema nacional, mas a gente sabe que aqui em Barra do Gassas temos forças de segurança e uma Polícia Civil que sempre se dedica a prestar o melhor atendimento possível. Estamos representando aqui a Polícia Militar do Estado de Goiás como comandante do 20º Comando Regional, que cuida da região oeste do Estado de Goiás. E é muito importante essa parceria entre as forças de segurança, em específico aqui nessa região, que é uma área de divisa dos Estados. Obrigado.